Muito bem, a gente viu no vídeo passado, fizemos um programinha simples em Excel que conseguia atualizar uma variável com base no conteúdo da variável anterior ou n passos para trás, e aí a gente fez direitinho, que dia que começa o curso, que dia que termina, ciclos de treinamento, teste e validação, mas eu notei que faltou uma coisa crucial, quer dizer, as notas, é o que o povo realmente quer saber, as notas, critérios de aprovação, como é que você sabe que você passou de ano, a gente esqueceu de fazer isso, então vamos fazer isso agora, vamos voltar lá na nossa planilha. Então, aplicações, acessórios, terminal, a gente tinha salvo o que a gente fez no diretório documentos, documents, vamos dar um ls, entramos no cd para entrar no diretório, entramos no diretório, por isso que aparece isso aqui, aliás, isso aqui é o nome do computador, esse aqui é o nome do usuário, é rivêncio no computador que se chama TIE Fighter. Bom, entramos no diretório, vamos dar um ls, que é o comando que mostra o que tem dentro do diretório, só tem um arquivo, que é o arquivo programinha, primeira aula, computação, aliás, eu estou fazendo desse jeito aqui, porque é o jeito Linux de fazer, mas existe outro jeito, você pode vir aqui no places, você pode abrir o seu home, igualzinho no Word, esquema Word, esquema Windows, bem bonitinho, você pode clicar aqui no documentos, ele já abre o documento direto, olha só, ele já abre um arquivo aqui, você pode clicar, você pode ir, você pode ir bem assim, tranquilo, igual a gente faz no Windows, mas a gente não quer fazer nada disso, a gente quer fazer na linha de comando, que nem os verdadeiros ninjas fazem, então tá bom. Achei aqui o diretório, vamos abrir o nosso arquivo, livre office, lembra, é o nosso Excel genérico, programinha, primeira aula, entra, muito bem, abriu, a gente tinha parado aqui. Faltou a gente falar sobre aprovação, critério de aprovação, quem é que vai pra frente, quem não vai, quem vai ficar mais um ano aqui, na USP a mais, não é verdade? Vamos falar disso, que isso é importante, é o que o povo quer saber, na verdade, ninguém quer saber de mais nada, só quer saber se vai passar ou não, né? É uma pena, isso a gente tem que mudar, a gente tem que se importar mesmo com o aprendizado, aprendizado de humanos, que vai ser feito através dos ciclos, parecido com o que se faz em aprendizado de máquina. Mas a nota também é uma coisa que precisamos nos importar, não é mesmo? Então vamos lá ver, aperta o CTRL, segura a setinha pra baixo, vai pra última prova, na aula número 30, em princípio no dia 8 do 6 de 2012, uma sexta-feira, muito bem. Se tirar 5, passou, se tirar mais do que 3, menos que 5, fica de rec, se tirar menos que isso, tá reprovado, não é verdade? Mas e esses testes aqui, que acontecem dentro de cada ciclo de treinamento, em cada ciclo de aprendizado desse? Esses testes vão ser individuais, você vai fazer pra valer, como se fosse uma provinha, aliás, vai chamar provinha. Depois vai ter nota também pra essa provinha. No momento da validação, a gente vai corrigir todos os exercícios que forem feitos no momento do teste, quer dizer, seu aprendizado vai ter feedback, você vai saber se tá acertando, se tá errando, o que você tem que melhorar, vai ser desse jeito. No momento da validação, eu que vou corrigir, nós vamos fazer juntos a versão correta do teste, e aí você vai comparar com o que você fez, e vai ter uma notinha. Mas essa notinha não é a nota que você usa pra passar ou não. A nota é da prova. Isso aqui, em princípio, digamos assim, não devia falar isso, mas não vale nada, tá? Quer dizer, não é que não vale nada. Vamos supor que você foi mauzão na prova. Você tirou um. Sei lá por quê. Naquele dia você tava mal, brigou com a namorada, deu uma dor de barriga, sei lá. Nesse dia você não pôde fazer prova. Ou senão você não pôde fazer prova, aconteceu alguma coisa muito grave, você não pôde vir. Bom, se você não vê, é zero, né? Ou se você foi mauzão, brigou com a namorada um dia antes, não deu tempo de estudar, você tirou dois. Sei lá, tirou uma nota baixa. Se aconteceu isso, é claro que a gente pode dar uma olhada nas notas que você teve ao longo dos vários ciclos e ver o que a gente pode fazer, não é verdade? Ninguém quer ferrar ninguém aqui, a gente não quer que vocês fiquem pra sempre na USP. Em princípio, a nota é única, é da prova e acabou. Mas aí, dependendo da sua performance nos testes, que serão feitos vários, serão feitos nove, na verdade, a gente vê, tá? Mas em princípio, a regra é clara, como diria Arnaldo, e a prova final no último dia de aula é o que decide se você vai pra frente ou não, tá? Vamos fazer aqui um exemplo pra gente aproveitar e programar um pouquinho. Vamos fazer um exemplo. Vamos criar uma tabela de números USP, vai. Vamos supor que tem vários alunos pra gente fazer uma situação real. Então, eu vou colocar aqui, número USP, número USP e nota. Muito bem, número USP e nota. Vamos deixar negrito. Pra não ficar colocando número USP, Ctrl B pra ficar negrito. Pra não ficar colocando número USP das pessoas, vamos criar número USP aleatórios, vai. Vamos criar uns números USP aleatórios, só pra gente treinar um pouco como é que funciona isso. Existe uma funçãozinha que funciona não só no Excel genérico aqui, mas no Excel de verdade e tal. Na verdade, qualquer linguagem de programação decente que se preza precisa ter um jeito de gerar números aleatórios. E o Excel também tem um jeito de gerar números aleatórios. Nesse caso, números aleatórios entre 0 e 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar números USP aleatoriamente com os dígitos dos números USP sendo aleatórios. Aí, se o número USP for grande o suficiente, nunca vai repetir. Quer dizer, nunca não. Tem uma chance até de repetir. Mas é muito raro a gente ter dois números USP iguais se a gente sortear cada dígito aleatoriamente, certo? Então tá. O primeiro dígito a gente pode fazer... Então, o nome dessa funçãozinha é RAND, de Random Number Generator. Em várias linguagens diferentes, o nome é esse também, RAND. Claro que cada linguagem usa do seu jeito. Aqui nós vamos descobrir como é que faz. Vamos lá. Então, igual, porque eu quero receber uma instrução. RAND. Olha só que legal. Ele já percebe que ele... Você digita RAND... Quando você digitou R, ele não sabia o que você queria fazer. Quando você digitou A, ele já suspeitou. Será que ele quer fazer RAND? Por quê? O Excel ou o Excel genérico tem um conjunto de funções pré-prontas aí que... Numa lista. Quando você digita RA, ele já sacou que RA, das que ele conhece, só pode ser de RAND. Então ele já está te dando uma dica. Ele já está te falando. É o RAND que você quer? Sim, é o RAND que eu quero. E o que quer dizer se abre e fecha parênteses aqui? Significa que a função, ela não tem nenhum parâmetro de entrada. Você simplesmente pede RAND, ele vai lá e sorteia um número. Ele arranjou um número aleatório entre 0 e 1, que nesse caso foi sorteado 0.651, blá, 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 blá. Vamos fazer de novo, vamos fazer um outro. RAND. Outro número. Você vê que ele atualizou esse número também. Cada vez que ele chama, ele atualiza tudo de novo. RAND. Mais uma vez. Está vendo? Ele sortiu mais um número, mais um número, mais um número. Cada vez que ele roda, ele sorteia mais um número aleatório. E é um número aleatório entre 0 e 1, que é mais ou menos o que a gente precisa para os nossos dígitos, não é verdade? Cada um dos dígitos pode ser desde 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 9. Pelo menos no sistema decimal. Então se a gente for somando esses números aleatórios, a gente vai conseguir um número USP aleatório, sendo que cada dígito é um número aleatório que vai entre 0 e 1. Bom, deixa eu apagar isso aqui, para a gente voltar aqui. Então o RAND do primeiro, esse é o primeiro dígito. Mas, na verdade, olha só, ele é um número entre 0 e 1. Então o primeiro dígito tinha que ser isso aqui vezes 10. Desculpa. Esse aqui é o primeiro dígito vezes 10. Agora o próximo dígito seria RAND de novo. RAND não recebe nenhum parâmetro, é uma função que simplesmente fala, vai lá e me dá um número e pronto, ela não recebe nada dizendo, nenhum parâmetro, por isso que esse parênteses está abre e fecha, está vazio aqui, não tem nada dentro. Vezes 100. Você vê que agora a gente tem 71, ou seja, algum número vezes 10, mais algum número vezes 100, mais algum outro número RAND vezes 100, vezes 1000. Assim a gente vai acumulando os dígitos, porque cada um desses RANDs está entre 0 e 1, quando eu multiplicar por 1000 vai estar entre 0 e 1000. Aí eu somo com o que está entre 0 e 100, somo com o que está entre 0 e 10, e assim, mais um RAND vezes 1000, agora é 1000, 1, 2, 3, 1000, 10.000. Ó, está vendo que está aumentando? Se bem que isso aqui está muito esquisito, né? Quem que vai ter um número USP 9905.7183? Não existe isso, né? O número USP é um número inteiro, então a gente tem que arredondar isso para um inteiro. Felizmente, no Excel existe também uma função que é arredondamento de números. adivinha como que ela chama? Bom, está tudo em inglês, deve ser RAND, né? Vamos ver se é RAND. Olha só, já pus RIO e ele já percebeu que era RAND. RAND, como é que se escreve RAND? RAND, só que diferentemente do RAND, que é de gerar números aleatórios, do RAND, o RAND, tem o RAND e tem o RAND, tem o RAND e o RAND. O RAND, ele precisa de parâmetros e ele já está te dando uma dica, ele precisa de dois parâmetros. Óbvio, se você vai arredondar um número, um dos parâmetros de entrada para a função é justamente um número que você vai arredondar, né? Óbvio. Então, ele já está te avisando que um deles é um número. Esse COUNT aqui, eu não sei o que é. Talvez seja o número de dígitos que você quer. Vamos testar. Então tá, RAND, onde é que está o número que eu quero receber, que eu quero arredondar? Era o conteúdo da variável G2, né? Estava aqui no G que a gente colocou. E F2 vai ser o arredondado. E o F2 precisa do número que vai ser arredondado. O número que vai ser arredondado está na variável G2. Então, eu vou colocar G2. Tá, e o que é esse próximo parâmetro? Vírgula. Você viu que ele já pulou para o próximo parâmetro? Agora ele está te falando que ele está... Essa setinha branca estava aqui, deixa eu mostrar de novo. A setinha branca estava aqui. Quando eu coloquei vírgula, ele já passou para a próxima setinha branca. Ele está falando... Tá, e o próximo parâmetro o que é? Eu vou botar, sei lá, 1 para ver o que acontece. Pronto. Ó, está vendo? Eu coloquei 1, ele arredondou para uma casa decimal. E se eu puser 0? Se eu puser 0, será que ele faz... Ah, muito bem. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei... Na variável F2, eu disse que eu quero que a F2 tenha o resultado da função round, arredondamento, que recebe dois parâmetros. Um deles é quantas casas depois da vírgula, e o outro é qual é o número que tem que ser arredondado. Eu vou pedir que o número que vai ser arredondado seja exatamente o número que está na variável G2, que é o nosso número USP aleatório que a gente criou. E o número de casas decimais é 0, porque não existe número USP fracionário, certo? Só existe nos inteiros. Muito bem. Então, o primeiro aluninho tem o número USP 6518. Ah, mas está muito pouco. Vamos aumentar mais um pouco aqui. Vamos aumentar... Vamos repetir esse aqui. Rand, vamos fazer mais um dígito. Então, tem o Rand, para gerar um número aleatório entre 0 e 1. Multiplicado, aqui era 10 mil, então agora eu vou fazer 1 e 6, né? 1 e 6 são 6 zeros. Isso mesmo. Então, maravilha. Ixi, esse aqui até fechou. Vamos abrir um pouco mais para ele poder enxergar. Então, essa é outra anotação, tá? Que eu coloquei 1 e 6 é para mil. 1 e 6 é para... Deixa eu ver. 1... Para 10... Para 1 milhão. Ou seja, 1 e maiúsculo 6 é 1. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Vou fazer de novo isso aqui para ficar mais claro, porque eu acho que ficou meio confuso. Vamos fazer de novo. Então, vamos supor que eu queira um número USP que tem, sei lá, no máximo 7 dígitos. Então, eu vou chamar um RAND, número aleatório, primeiro, para ele sortear um número aleatório entre 0 e 1, para ser o último dos dígitos lá. E aí, eu vou começar de frente para trás, em vez de de trás para frente. Já vou começar no último dígito. Vamos supor que é o dígito 7. Então, 1 e 7. 1 e 7 é a anotação científica para 1 seguido de 7 zeros, que é 10 milhões, né? Olha só, ele gerou esse número gigantesco aqui, aleatório. Foi 8 milhões, 3 mil, como é que é? 8 milhões, ah, sei lá, esse número aleatório é muito grande. Aí, se eu arredondar, eu já perco os decimais e já fico com um número USP grande. Não precisa mais fazer aquilo que a gente estava fazendo. Você viu qual é a diferença? Eu criei um número aleatório e já falei quantas casas decimais eu queria nele. Antes, o que eu estava fazendo, só para construir a ideia, era pegando um número aleatório para cada dígito. Esse era um dígito, depois esse era outro 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 dígito. Tem um jeito mais fácil de fazer, não precisa ser assim. Você pode simplesmente vir aqui, eu estou apagando e repetindo o que eu fiz. Vim aqui e colocar que eu quero um número aleatório com um montão de dígitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dígitos. Então, eu crio, eu gero um número aleatório de zero e um, depois multiplico por dez milhões, ele vai ficar um número bem maior. E aqui do lado eu pego, chamo a função arredonda, que pega justamente o conteúdo da variável G2, que era o meu número aleatório gigante, e arredonda com zero casas depois da vírgula. Que maravilha. Ou eu posso fazer direto, em vez de fazer, pegar, criar um número aqui, sei lá, 45 ponto... Olha lá, em vez de eu criar esse número, depois vim aqui e dar um round. Que número? G3,0. Em vez de eu fazer isso, eu posso... Que numa casa eu crio um número, numa variável eu crio um número, na outra variável eu arredondo, eu já posso fazer tudo direto. Eu posso vir aqui e fazer uma função dentro da função. Ou seja, essa função aqui vai retornar o valor. E aí eu já coloco esse valor que vai retornar como parâmetro da outra, round, da outra função. Zero. Ela já fica toda... Ela já fica pronta. É como se fosse uma função dentro da outra. Essa é uma função que recebe um número e um parâmetro de quantas casas depois da vírgula. O parâmetro é fácil. Coloquei zero e pronto, porque eu não quero nenhuma casa depois da vírgula, porque número USP não tem casa depois da vírgula. Mas o primeiro parâmetro é um número. Só que em vez de dar o número, eu chamei uma função que dá um número. Você vê que a coisa está encadeada, né? Está uma coisa dentro da outra. Então o computador vai primeiro achar esse número aleatório, vai primeiro gerar um número aleatório, entre zero e um. Aí depois ele vai pegar esse número, seja lá qual for, e vai multiplicar por 10 a sétima. Que foi o que eu pedi, porque eu quero esse número de dígitos. Aí ele vai pegar essa resposta e dá como parâmetro para a função round. Que por sua vez vai retornar o número inteiro, bonito e pronto. Não é legal? Esse é um número USP aleatório para um aluno aleatório. Muito bem! Agora eu só preciso repetir isso. Sei lá, faz de conta que o curso tem... Sei lá... Quantos alunos? Uns... Não precisa sair da tela, né? Vamos supor que ele tenha esse tanto de alunos aqui. Pronto! Não sei quantos tem aqui. Começa no 2 e termina no 15. Se começasse no 1, teria 14. Se começasse no 1, teria 14, né? Imagina tudo isso aqui, todo esse bloco 1 para cima. Aí teria 1, 2, 3, 4, 5, 14, certo? Então tem 14 alunos. Faz de conta que tem 14 alunos na turma. Então temos 14 alunos na turma e esses são os números USP aleatórios deles. Uma coisa legal seria a gente transformar esses números aleatórios. Em vez de ser uma instrução, um programinha, transformar num número de verdade. Porque do jeito que está agora, cada vez que eu faço alguma coisa, ele roda essas funções tudo de novo. Ele roda esse programinha tudo de novo. E aí os números ficam mudando, óbvio. Porque são números aleatórios. Por exemplo, vou digitar qualquer coisa aqui. Quando eu digitei 1 aqui, ele deu um reload, ele deu uma... Ele refrescou, não, refrescou é uma palavra ruim. Ele deu um reload na página toda. Ele fez essa instrução de novo, essa instrução de novo, essa instrução de novo. E os números USP ficaram mudando. Eu não quero que eu fique mudando toda hora, né? Eu quero que sorteie uma vez o número USP e uma vez dado, foi dado. Pronto, é só um exemplo para os nossos aluninhos aleatórios. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele... Pronto, ele sorteou uma vez. Esses são os números USP. Agora eu não quero mais que ele fique mudando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar especial, só que agora eu vou mandar ele colar o valor do conteúdo das variáveis. E não mais a instrução da variável. É, eu sei que está começando a ficar difícil. Bem-vindo à USP. Vamos lá. Você aperta o Shift, segura, ilumina. Aperta o Ctrl, segura, setinha para baixo, ele já faz todos de uma vez. Copia. Ctrl, C, copiou. Se eu colar aqui do lado, ele vai colar a fórmula. Mas eu não quero a fórmula. Eu não quero que colhe a instrução, o programinha. Eu quero que ele colhe o valor que realmente está dentro dessa variável. Eu quero que ele colhe 5, 4, 3, 7, 5, 6, 6, como se eu tivesse digitado. E não mais esse programinha, essa instrução que está dentro dessa variável G2. Então, eu vou vir aqui no copiar, editar, copiar especial. E a hora que eu for copiar, eu vou tirar esse paste, esse cole tudo, paste all. Vou desselecionar ele e falar que eu quero que ele colhe os números. E aí eu vou tirar todos os outros. Eu não quero que ele faça fórmulas, está vendo? Nem comentários, nem formatos, nem objeto, nem nada. A única coisa que eu quero é o número, que é o conteúdo mesmo da variável. Não o programinha que está dentro da variável que gerou aquele número aleatório. Ok? Ok. Pronto. Você viu que está igualzinho, quer dizer, está igualzinho ao que estava antes. Agora aqui já mudou de novo, né? Você viu que estava igualzinho ao que estava antes. Lembra? 5, 4... Aqui ele mudou de novo. Por quê? Cada vez que refresca, que refresh, ele vai lá e calcula esse programa tudo de novo. E eu não quero mais que calcule o programa tudo de novo. Agora eu quero os números. Está vendo que vira um número de verdade? É um número de verdade. Não é mais um programinha que diz, escolha um número aleatório para mim. Então eu já posso apagar essa parte. Então geramos números USP aleatório para a nossa formulinha de iluminei, ctrl-x ele recorta, ctrl-v ele cola. Porque tem copiar, mas tem recortar também, né? Todo mundo sabe fazer isso, né? Bom, então temos uma tabelinha com números USP aleatórios. Agora a gente precisaria arranjar uma nota, né? Uma nota para as pessoas. As notas são de 0 a 10. Então a gente pode usar a mesma estratégia que a gente fez antes, de gerar um número aleatório entre 0 e 1, e multiplicar por 10. Se sair 0, o cara fica com 0. Se sair 10, o cara fica com 10. Se bem que é difícil sair 10, mas tudo bem. Vamos igual, porque eu quero colocar uma fórmula. RAND, porque eu quero um número aleatório. Abre e fecha parênteses, porque ele não recebe nenhum parâmetro. Vezes 10. Muito bem. Pronto. Se bem que você acha que alguém vai conseguir tirar 2.26125, as notas na USP em geral vão só até a primeira casa, né? Então eu posso usar aqui a minha estratégia de arredondamento de novo, né? Eu vou já colocar aqui no meio desse mesmo. Eu não vou, já vou colocar no meio desse, eu não vou abrir outra variável só para armazenar os passos intermediários. Eu já vou fazer direto. Então eu quero que dê um ROUND nesta, neste valor aqui. Então o número vai ser justamente o que sai da função número aleatório vezes 10. E eu quero com 0, não, com 0 casa decimal, não. Com 1 casa decimal. Pronto. A nota do indivíduo. Ó, melhorou. Ele tinha tirado 2, agora ele tirou 6.2. Se bem que isso aqui é aleatório, né? Então, bom. Agora eu vou repetir a mesma fórmula para todos os aluninhos. Copiar. Aperta o SHIFT, segura a setinha até o fim. Colar. Pronto. Distribuiu notas para todo mundo. Esse cara tirou 1. Ah, ele deve ter tirado 0 e pouco e quando arredondou ficou 1. 0.5. Ah, isso é uma vantagem desse. Ah, então peraí. Eu não quero esse aqui não. Vamos fazer duas casas. Vamos fazer duas casas, não uma casa. Duas casas depois da vírgula. Ah, melhorou. Vamos copiar e colar. Agora sim. Duas casas depois da vírgula. Esse cara tirou 0.8. Esse cara tirou 0.5. Esses bombaram de vez mesmo. Esse bombou e não vai para rec. Esse bombou e não vai para rec. Esse também bombou. Esse aqui também não vai para rec. Também não. Não tem alguém que tirou 4? Não. Essa turma aleatória deu azar. Esse passou, esse passou, esse tirou quase 10. Vamos fazer mais um, vamos fazer mais um, vamos fazer ele refrescar. Refrescou. Esse aqui, ó. Esse senhor aqui. Ele tirou 4.19. Ele não passou. Mas ele tirou mais que 3. Então ele pode ir para rec. Esse cara passou, esse cara passou. Esse aqui bombou direto. Vamos fazer de novo o que a gente fez agora há pouco, de copiar e colar os valores, para a gente não ter que ficar mudando toda hora as notas dos caras. Faz de conta que as notas dos caras foram sorteadas e são essas. Então vamos iluminar, copiar, ctrl-c, copia, editar, colar especial. E eu quero só os números. Já deixei. Ele já lembrou da última coisa que eu fiz naquela hora. Então eu quero só os números. Eu não quero as instruções, as formas. Eu quero os números. Eu não quero mais que seja esta fórmula aqui dentro. Que o conteúdo de H2 seja esta fórmula. Ou essa funçãozinha. Eu quero que o conteúdo de H2 seja realmente 5.14. Então eu vou pedir para colar. Só que colar os números e não a fórmula. Ok. Pronto. Você vê que agora está 5.14 mesmo. Está 4.19 mesmo. Não é mais uma fórmula. Muito bem. Você vê que ele já passou em cima do anterior, né? Eu posso copiar e colar. Aquela primeira vez que eu fiz com o número USP, eu fiz uma fórmula. Copiei o valor, só o valor dela aqui do lado. Sem a instrução. Sem o programinha. Aí depois peguei o que estava aqui e coloquei aqui. Dessa vez eu já colei em cima. Eu copiei fórmula. Colei só os valores. Já colei em cima da própria fórmula. Ele já acabou com tudo e pronto. Então faz de conta que esse aqui foi o resultado do curso. Do nosso curso de alunos aleatórios. 14 alunos aleatórios da USP. Muito bem. Esse cara passou. Esse não passou, mas foi para a REC. Esse bombou. Esse bombou. Esse passou. E assim sucessivamente. Como é que eu posso fazer isso de uma forma automática? Para depois você mesmo colocar suas próprias notas e saber o que aconteceu com a turma. Ou saber o que aconteceu. Você vai colocando as suas notinhas aos poucos. Você vai colocando a sua nota do teste, teste, teste. E vai vendo se você passou ou não. Como é que eu posso fazer isso? Bom, toda linguagem que se preza, inclusive o Excel e seus genéricos, tem um if, que é o se. Que diz, if isso, então aquilo. Quer dizer, se menor do que 5, bombou. Caso contrário, passou. Toda linguagem decente tem isso. E o Excel também tem isso. Então vamos fazer isso? Vamos fazer. É muito fácil isso aqui no Excel. É realmente do jeito que você está pensando. Então vou pôr um igual para ele saber que o que vem agora é uma instrução. Se, abre parênteses, olha, ele já até colocou aqui para a gente. Tem que ter um test, um then value e um otherwise value, que é o que está sendo testado. Por exemplo, se menor do que 5. Então menor do que 5 é o que está sendo testado. O valor que acontece se passar no teste e o valor que acontece se não passar no teste. Por exemplo, if conteúdo de H2, if H2 maior que 5, vírgula. Então, você vê que, olha só, antes estava aqui a setinha e passou para cá. Então o que acontece? Então, passou. Se não for maior do que 5, é o otherwise value, quer dizer, o valor caso contrário. Não, sei lá, não passou. Não passou. Fecha parênteses, olha que legal. Quando você fechou parênteses, ele deixou negrito esse e esse com esse, para você ter noção de que esse parênteses que fechou tem a ver com esse que abriu. Muito bem. Passou. Muito bem. Vamos copiar e colar embaixo? Não passou. Não passou. Não passou. Olha que legal. Assim você já tem um jeito automático de... Lógico, quando você estiver no mundo real lá fora, trabalhando para valer, eu acho que você não está... A menos que você vire professor, você não está tão preocupado com quem passou e quem não passou, não é verdade? Você vai ter outras coisas escritas aqui. Isso aqui, se funciona com abacaxi, funciona com banana também, viu? São todas frutas. Então, a ideia aqui é a gente aprender a estrutura do if e fazer programinha simples no Excel. e não ficar fazendo tabelinha para ver se as pessoas passaram ou não, tá? Bom, mas isso eu acho que você sacou, né? Ei, tem um erro aqui, né? Porque eu disse que maior que 5 passou, menor que 5 não passou, mas não é verdade isso. A verdade é que se for maior que 5, passou. Mas se for menor do que 5 e for maior do que 3, a pessoa ficou de hack, ela não bombou ainda. Então, a gente pode... a gente tem que mudar o nosso programinha aqui para que ele leve em conta isso. Então, olha, se o resultado que está aqui for maior do que 5, ele dispassou. É o que está dizendo aqui. Se o teste, quer dizer, é maior do que 5, for verdadeiro, true, se for verdadeiro, então faça isso. Se for falso, então faça isso. Se maior do que 5, então faça isso. Ou seja, escreva passou. Só que se não for maior do que 5, eu não posso simplesmente escrever não passou. Eu tenho que mudar esse valor caso o teste seja falso. Porque eu tenho que incluir a situação onde o cara pode ter ficado de hack. Então, vamos mudar aqui. Vou trocar isso aqui. Eu vou trocar o não passou por... O que eu ponho aqui? Eu vou botar um outro if. Porque agora, se não for maior do que 5, pode ser maior do que 3. Então, eu vou colocar um if. Vou fazer um if dentro do if, está vendo? Tem um if dentro do if. São dois ifs encadeados. Qual que é o teste aqui? Eu quero saber se a nota do cara, que está em H2, está na variável H2, é maior do que 3. Se for maior do que 3... Então, vírgula. Se for maior do que 3, você viu que a setinha passou aqui do teste para o thenValue? Então, se for maior do que 3, ele está de hack. Hack. Que é recuperação. Se não for maior do que 3, aí você... Aí não passou mesmo. Aí você bombou. Aí não passou. Não passou. Não. Não passou mesmo. Eu fechei os parênteses já? Já, né? Tem esse parênteses aqui que fecha com esse aqui. E esse aqui que fecha com esse aqui. Maravilha. Então, acho que deu certo. Muito bem. Você vê que os de baixo não mudaram ainda. Por quê? Porque eu só atualizei esse daqui. Está vendo? Olha só. Fico olhando aqui nesse campo a diferença entre a variável I2 e a variável I3. I2, I3, I2, I3, I2. Então, I2 foi o programinha que eu acabei de refazer. Em I3, ainda está o antigo. Então, eu preciso colocar nas variáveis I3, I4, I5, blá, 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 até chegar na I15. Preciso colocar esse novo programinha, essa nova instrução. Eu posso simplesmente copiar, copiar, colar, 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 colar. Vamos colar tudo de uma vez. Aperto o shift, segura a setinha para baixo, colar. Agora sim. Vamos ver se funcionou mesmo. Esse cara aqui ficou de hack. Por quê? Ele não tirou 5, ó. Tirou menos que 5 bola. Mas, aliás, tem uma coisa errada aqui no nosso, né? Não é se tirar mais do que 5. Se tirar 5 bola exato também passa. Isso eu estou fazendo errado. Infelizmente, é assim que funciona na USP. Então, eu quero que o conteúdo da variável H2 seja maior ou igual. Maior ou igual a 5. Não precisa ser só... Não precisa ser mais que 5. Se o cara tirar 5 bola, 5 exato, ele também passou. E esse aqui também, né? Se o cara tirar 3 exato, ele pode ir para a hack. Então, é maior ou igual a 3. Agora sim. Se bem que não tem nenhum exemplo aqui. Mas, certamente, na vez de vocês, vai ter exemplo. Imagina, o cara tira 5 bola exato, você vai bombar. Sacanagem, né? Então, vai. Se H2 maior ou igual a 3, ficou de hack. Agora, se for menor do que 5 e menor... Se for menor do que 3, aí não passou. Não teve jeito mesmo. Então, vamos atualizar essas fórmulas de baixo. Porque, ó. Eu mudei a de cima, mas a de baixo continua só com maior. Está vendo? Você vê que a de baixo está nota maior do que 5. E essa está nota maior ou igual a 5. Então, eu preciso copiar e já colar. Enquanto shift segura a setinha para baixo. Já colar em todo mundo. Não mudou nada porque não tinha nenhum caso onde o cara tirou exatamente 5. Mas, vamos supor que esse cara tivesse tirado exatamente 5. Passou. E se ele tirou 4.9? 4.9 não é 5, viu? É bom vocês já irem aprendendo. 4.9 não é 5. Quer dizer, depende. Se os seus resultados no teste aqui forem bons, eu faço 4.9 virar 5. Mas, você tem que merecer. Não pode ser assim por default. Porque, se não, 5.1 virava 4.9 também, né? Vale para cima e vale para baixo. Bom, 4.9, você vê, ele... Aqui, automaticamente, ele já fez aqui. Se for... O conteúdo da variável H6 virou 4.9, que é... 4.9 é maior ou igual a 5? Não. Então, ele não entra aqui nessa primeira parte. E ele entra na segunda. E o que tem que fazer na segunda? Aplicar um novo if. Agora, ele pergunta se o valor é maior do que 3. 4.9 é maior do que 3? Sim. Ah, então você entrou de REC. Entendeu? Deixa eu fazer um... Deixa eu voltar para o valor original aleatório dos alunos aleatórios. Coitado. E esse aqui não passou. Por quê? Vamos ver. Vamos analisar aqui. 0.21, que é o valor da variável H14. H14, cujo conteúdo é 0.21. É maior ou igual a 5? Não. Então, não entra aqui. Entra aqui. Só que aqui é um outro if. Ele para tudo e começa tudo de novo. Aí, ele pergunta. O conteúdo de H14. O que é H14? O conteúdo de H14 é 0.21. 0.21 é maior do que 3? Não. Então, ele não entra aqui e entra aqui. Porque é sempre assim, ó. O teste. A pergunta que está sendo feita. O valor se a pergunta for verdadeira. O valor se a pergunta for falsa. E o valor se a pergunta for falsa aqui é não passou. Dançou o bombom. A gente se vê ano que vem. Deu para entender? Então, é assim que você vai descobrir se você passou ou não. Vou botar aqui resultado final. É assim que você vai descobrir se você passou ou não. Muito bem. É bom. Mas vai todo mundo passar, né? Isso aqui eu quero ver. Vai todo mundo passar. Vamos botar aqui 5, 10. Vai ter um que tirou 10. Outro que tirou 9. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 5. Vamos fazer 5 mais 0.1. Vamos fazer... E agora vamos copiar todas as fórmulas. C, ctrl, V. Que maravilha. Ou seja, todo mundo passou. Que maravilha, né? Desculpa. Não vai acontecer isso. Quer dizer, pode acontecer. Mas não desse jeito aqui por default, né? Vocês vão se esforçar e passaram. Bom, é isso aí. E aprendeu um monte, né? Bom, por hoje é só. Bom, por hoje é só.